Olá alunos, eu sou o Vitor, professor de natação do Colégio Múltiplo Ensino. Vamos falar mais um pouco sobre natação? Espero que vocês gostem da aula, lembrando que vocês podem revê-la quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Olá, na aula de hoje vamos conhecer um pouco sobre a natação de águas abertas. Natação de águas abertas é um esporte praticado em águas naturais, como mares, rios e lagos. A prática mais conhecida é no mar, onde temos as provas de maratona aquática e triatlo. Na maratona aquática temos provas de longa distância, onde pode chegar até cerca de 45 km. Isso mesmo, já pensou atravessar de um país para o outro nadando? A travessia do Canal da Mancha tem a saída na Inglaterra e vai até a França. Todo o percurso é feito nadando. Todo o percurso é feito por esse estreito aí, que é chamado de Estreito de Dover. É a parte mais curta do canal que dá para atravessar de uma costa de um país até o outro. A distância de um ponto ao outro, em linha reta, é de 33 km. Mas quando a gente faz essa travessia, não faz em linha reta, porque tem as correntes e os navios que passam. Então a gente acaba fazendo um zigue-zague e a distância fica muito maior do que 33, chegando a 50 ou mais. Essa prova do Canal da Mancha é uma prova extremamente difícil e extremamente longa. Mas existem provas curtas também, por exemplo, de 20 km e tem menores ainda, que são de 700 m a 1,5 km. Além das maratonas, existem também as provas de triatlo, onde nelas disputamos natação, ciclismo e também a corrida. Tudo em sequência e sem pausa para descanso. Agora que já conhecemos algumas provas de natação disputadas no mar, vamos falar mais sobre como é nadar no mar. O nado usado para nadar no mar é o nado crawl, mas tem muita diferença entre nadar no mar e na piscina. Primeiro é que no mar a flutuação é mais fácil, e em algumas provas se usam roupas que ajudam ainda mais na flutuação. Assim até parece fácil, mas no mar tem vários fatores que dificultam ainda mais o nado do que quando a gente nada na piscina. O mar é um ambiente bastante imprevisível. Nadando no mar temos a ação do vento, das correntezas, a força das ondas e o maior diferencial de todos. Não é possível colocar os pés no chão, de jeito nenhum, e não existe borda para a gente se segurar quando a gente está cansado. Por isso, para praticar esse esporte é preciso muito treino. Mesmo que você saiba nadar muito numa piscina, quando for para o mar, a forma de se localizar já muda. Embaixo d'água não conseguimos saber para onde estamos nadando. Por isso, para descobrir a direção, a gente tem que olhar para frente no momento da respiração. Nós aprendemos em outras aulas que no nado crawl respiramos de lado, porém no mar nós respiramos olhando para frente e para o lado. Primeiro tiramos a cabeça da água, olhando para frente. Aí vemos para onde nós estamos indo. Depois nós deitamos a cabeça de lado e colocamos o rosto de volta na água. Fazemos isso com mais frequência do que na piscina, pois a correnteza sempre está tirando a gente do caminho. Claro que em alguns momentos nós conseguimos respirar apenas de lado, e isso deixa o nado muito mais rápido. Mas a frequência com que olhamos para frente é muito maior. E na piscina nós não tiramos a cabeça da água para olhar para frente. Outra coisa bem diferente de nadar em águas abertas e de nadar na piscina é a entrada na água. Na piscina nós saltamos da borda para dentro d'água. No mar nós saímos ou da areia ou já de dentro d'água. Quando saímos da areia, nós temos que enfrentar as ondas mais fortes que ficam mais próximas da faixa de areia. Passamos por essas ondas mergulhando por baixo delas, até chegar em um momento em que a água vai ficando mais calma. Aí nós já podemos nadar sem mergulhar por baixo. Existem provas de natação de águas abertas que nós já saímos dentro d'água. E existem ainda provas que a largada é feita a partir de uma plataforma que fica em cima da água. Essa sim nós saltamos para dentro d'água. Na natação de piscinas, nós temos raias para nos separar um dos outros. Já no mar não. É todo mundo junto, disputando espaço, acontecem contatos. Também por isso é importante a gente ficar sempre atento na prova. Muitas provas são feitas em circuitos, onde o nadador tem que fazer curvas em boias colocadas no mar. Elas servem para sinalizar onde se devem fazer essas curvas. A linha de chegada é feita em uma plataforma onde o nadador tem que bater a mão quando chegar. O nadador vem, bate a mão e passa por baixo. Outra forma de linha de chegada também é na areia, onde o nadador tem que sair da água e correr até em direção à linha de chegada. Bom, essa foi a aula de hoje. Uma aula para a gente conhecer mais sobre a modalidade de natação em águas abertas. Tchau. Tchau.